Nós crescemos, mas esses clássicos de férias continuam oferecendo um prazer atemporal ano após ano. Bem-vindo ao Watch Mode Brasil! E hoje contamos nossas escolhas para os 10 melhores filmes de Natal infantil que nunca vão envelhecer. Isso significa que veremos filmes de férias que todos crescemos assistindo, mas que não perderam o brilho ao longo dos anos. Na verdade, a nostalgia provavelmente faz a gente amá-los ainda mais. Além disso, só uma observação, incluiremos longas metragens e especiais de Natal de TV. Então, vamos começar! Número 10 – O Estranho Mundo de Jack Estamos começando com um filme que é um pouco divisivo. Durante anos, houve um debate online sobre se esse filme único em stop motion é um filme de Halloween ou um filme de Natal. Achamos que, no espírito de férias e união, devemos apenas nos apoiar em nosso amor eterno pelo filme dizendo que são os dois. Apesar de todo o seu terror inapropriado para as férias, O Estranho Mundo de Jack mostra uma melhor compreensão do que faz o Natal funcionar do que a maioria dos filmes de férias mais diretos. Mesmo que os residentes da Halloween Town não façam isso. Além disso, ele tem aquele elemento crucial de qualquer filme natalino, músicas inesquecíveis. Para o garoto que nunca se encaixou, este foi o filme para ajudá-lo a entrar no espírito natalino. Número 9 – Milagre na Rua 34 Não nos leve a mal. Nós somos encantados com a jovem Mara Wilson como Matilda, tanto quanto um garoto dos anos 90. Nós somos. Agora então, qual é o seu nome? Susan Elizabeth Walker. Qual é o seu? Mas quando se trata do milagre da Rua 34, simplesmente não tem como competir com o original. Quando um velho Papai Noel de uma loja de departamento se recusa a negar ser o verdadeiro Senhor Noel, uma batalha legal começa em relação à sua sanidade. Ao rever esse filme, independente da sua idade, você não pode deixar de pensar no momento em que você mesmo começou a questionar a existência do Papai Noel. No entanto, quando os créditos rolam, você é lembrado de que isso realmente não importa. Papai Noel é real desde que as pessoas aceitem o espírito natalino. E não importa quantas vezes você o já tenha assistido, esse filme certamente vai reacender a sua alegria natalina. Número 8. Frosty, o boneco de neve O Natal é uma época de magia e poucos filmes incorporam esse espírito como Frosty, o boneco de neve. Embora tenha apenas 25 minutos de duração, esse especial de TV agrega muito valor e sentimentalismo no seu modesto tempo de execução. Depois de um desempenho medíocre de um mágico na sua escola, Karen e seus amigos colocam o chapéu descartado dele no boneco de neve que acabaram de construir. E então, bom, aí você já sabe o resto. São verdadeiros altos e baixos de emoção. Mas isso faz parte do apelo do filme. Quando você é criança, ver o Frosty derretendo é de cortar o coração. E apesar do fato de sabermos que o filme tem um final feliz, estamos tão emocionalmente envolvidos nesses personagens que não perdeu a sua eficácia, mesmo todos esses anos depois. Número 7. Um duende em Nova Iorque. Pode não ser tão antigo quanto alguns dos outros filmes na nossa lista de hoje. E apesar da sua história relativamente curta, temos certeza que podemos dizer que já é um clássico. Como Buddy, o elfo, Will Ferrell é hilário e exagerado, mas inegavelmente cativante. O personagem é a personificação viva da boa vontade, generosidade e entusiasmo infantil. Sua jornada para se reconectar com seu verdadeiro pai não se encaixa na definição de tudo numa boa de ninguém. Mas com os erros e tudo mais, ele toca a vida de muitos, ajudando o povo de Nova Iorque a redescobrir o seu amor pelo Natal. Esperamos que esse filme divertido continue a encantar espectadores de todas as idades nas próximas décadas. Número 6. Esqueceram de mim. Esse filme tem um momento icônico após o outro. Estrelado por Macaulay Culkin, em sua fase mais cativante e precoce, Esqueceram de mim segue as desventuras do jovem Kevin McElster, enquanto ele se defende sozinho durante as férias depois de ser deixado para trás por sua família. As travessuras de Kevin e o tratamento surpreendentemente sádico dos bandidos molhados nunca envelhecem. Mas apesar de todas as suas travessuras e danos corporais graves, Esqueceram de mim é, acima de tudo, a história de um menino aprendendo o valor da família. Especialmente na férias. É extremamente importante. Por favor, me diga que, em vez de presença deste ano, eu só quero a minha família de volta. Emocionante e hilário na mesma medida, Esqueceram de mim é imperdível na época de Natal, e o seu apelo atemporal parece se manter até mesmo com as gerações mais jovens de telespectadores. O que eu estou muito desculpa? Por favor, eu estou muito desculpa. Eu estou muito desculpa. Mas eu estou desculpa. O que é isso? O conto de Natal dos Muppets. Um conto de Natal de Charles Dickens está entre as histórias natalinas mais amadas já contadas. Como resultado, recebeu inúmeras adaptações. Embora tenhamos uma queda pelo filme de 1938, é um pouco sombrio, principalmente para as crianças. Honestamente, quando imaginamos o enredo de um conto de Natal passando nas nossas cabeças, é Kermit e companhia que o interpretam. Com o seu tempo de longa duração, canções memoráveis e um show que para de enquadrar a narrativa, o conto de Natal dos Muppets deixa Dickens orgulhoso. E faz isso mantendo a atenção até mesmo dos telespectadores mais jovens do início ao fim. Além disso, ver Sir Michael Caine interagindo com um elenco composto principalmente de fantoches nunca vai envelhecer. Os filmes infantis live-action dos anos 90 raramente resistem ao teste do tempo. Poucos deles são realmente tão bons quanto você se lembra quando era criança. Mas O Meu Papai é Noel é uma rara exceção. Tim Allen é igualmente convincente como o empresário cínico e falante Scott Calvin e como o alegre Senhor Noel que ele se torna. É uma história comovente que equilibra perfeitamente momentos sinceros com diversão boba e exagerada. Tem uma dose saudável de cinismo e algumas piadas um pouco mais voltadas para os adultos, ou as crianças que já cresceram, mas nunca consegue essas risadas às custas do seu núcleo emocional. Resumindo, é tudo o que você deseja de um filme nostálgico de Natal dos anos 90. Número 3 O Natal de Charlie Brown Frost e o boneco têm os seus momentos de tristeza, claro. Mas no estilo clássico de Snoopy, o Natal de Charlie Brown é um caso melancólico durante grande parte dos seus 25 minutos de duração. Charlie Brown é um garoto com muito em que pensar, e à medida que você envelhece, passa a se identificar cada vez mais com ele. Obrigado pelo cartão de Natal que você me enviou, Violeta. Eu não enviou um cartão de Natal de Charlie Brown. Você não sabe o sarcasmo quando você ouve ele? É muito bom aprender o significado do Natal, mas tem algo profundamente humano sobre o protagonista desse filme, que realmente martela de uma maneira particularmente comovente. O Linus está certo. Eu não vou deixar todo esse comercialismo ruinar meu Natal. Transmitido pela primeira vez em 1965, esse especial de televisão foi assistido por cerca de 15 milhões e meio de lares naquela primeira noite. É um número impressionante. Mas nos anos que se seguiram, o Natal de Charlie Brown passou a tocar inúmeras vidas. Número 2 Como o Grinch roubou um Natal Eu tenho que parar o Natal de vir. Mas como? A década de 1960 foi uma ótima década para ser uma criança comemorando o Natal. Proste, o Natal de Charlie Brown, uma certa rena que a gente ainda não mencionou, e o Grinch. Esse especial de televisão de 1966 adaptou a amada história infantil do Dr. Seuss, trazendo a vida de maneira espetacular. Embora seja difícil de imaginar, o Grinch não era verde até o lançamento do filme. Mas esse é o poder de um filme popular. Com Ted e Dr. Seuss Gazel atuando como produtor, o filme realmente honra o material de origem. Aquele toque especial do Dr. Seuss pode ser sentido em cada quadro do filme. Tivemos remakes, tanto live-action quanto animados, nos anos seguintes. Mas nada supera o original. Com certeza, esses são filmes que assistimos quando crianças, e eu continuarei assistindo todo o Natal. Mas um outro que indicamos a vocês é Os Fantasmas Contra-Atacam, com Bill Murray. Porque, no que nos diz respeito, não é Natal até que Bill Murray esteja gritando e aprendendo o verdadeiro significado do Natal. Enfim, existem outras ótimas escolhas nas menções honrosas, então vamos dar uma olhada nelas, e aí descobriremos o nosso filme de Natal infantil número 1, que nunca vai envelhecer. Não posso deixar isso acontecer. É só uma espelha. É só uma espelha estúpida, pequena plástica. Essa é a action figure. Oh my, look at all the wonderful things to eat. We mistake, Mr. Scrooge. Thug. Thug. Thug! 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 But sometimes seeing is believing. And sometimes the most real things in the world are the things we can't see. Elementary. What about Grants? She said Grants. No. Antes de continuarmos, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Rudolph, a rena do nariz vermelho. Rudolph é desajustado, definitivamente, mas nunca sua história brilhou mais do que nesse delicioso estranho especial de televisão em stop motion de 1964. A rena do nariz vermelho é uma verdadeira celebração daquilo que nos torna diferentes. O nariz de Rudolph pode fazer com que ele se destaque mais do que a maioria, mas ele não é o único a ser peculiar. De Herme, o elfo que sonha em se tornar um dentista, e Yukon, Cornelius, o excêntrico garimpeiro, aos habitantes da ilha dos Misfit Toys e até mesmo o incompreendido Bumble, esse filme está repleto de adoráveis excêntricos. Ao longo das décadas, muitas crianças internalizaram as valiosas lições que tem a ensinar. O filme causa tanta impressão que, mesmo na idade adulta, o Natal não parece completo sem ele. Qual o filme de Natal da sua infância que você continua assistindo ano após ano? Conta aqui nos comentários! Não esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal! E um Feliz Natal pra todo mundo! E um Feliz Natal pra todo mundo!